Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do novo perfume da Ana Hickman, que está sendo lançado pela Jequiti, que é o Ana Hickman O Elegance Noi. E, gente, esse sim é o primeiríssimo lançado na parceria da Ana Hickman com a Jequiti, porque vocês sabem que o Elegance já tinha muito tempo, já tinha sido lançado, já vendia em todas as perfumarias do Brasil, e aí a Jequiti comprou a autorização pra também vender nos catálogos. E agora sim está vindo uma parceria da Ana Hickman com a Jequiti, e esse é o primeiríssimo perfume lançado nessa união, tá bom? Que é o Elegance Noir. Vou falar as notas dele pra vocês e o que eu achei sobre esse lançamento, tá? Minha amiga foi numa reunião, pegou com a supervisora dela já o frasquinho, essa coisa que ela pegou. Na realidade, eu acho que ela comprou, gente, ela nem me fala direito muito bem isso. Mas ela pegou e me deu, tá? E testa, e grava a resenha do que tu acha, tá? Eu achei, gente, ele é um perfume muito gostoso, e ele vem num frasco belíssimo, negro. Aí dá toda aquela impressão de ser um perfume noturno. Mas como eu já disse pra vocês, perfume, gente, não existe hora. Existe, né, aquela sabedoria, você saber usar o perfume. Por exemplo, eu quero sair com um perfume que ele é muito carregado, vá, dê umas poucas borrifadas e seja feliz durante o dia pra não agredir ninguém. E principalmente não se autoagredir. Porque você sair com um perfume que dá dor de cabeça, é complicado, né? Então se você quer usar, dá aquelas borrifadas discretas durante o dia e sai. E a noite, que a noite a gente tem que, né, chegar chegando, taca-lhe o dedinho no borrifador e vai ser feliz. Mas vou falar agora as notas do Elegance Noi e vou dizer o tempo de fixação, projeção e o que eu achei sobre ele, tá bom? Então vamos lá. As notas de saída tem pera, tem pêssego e tem framboesa. As notas de coração tem fresia, tem rosa vermelha e tem orquídea. E as notas de fundo são âmbar, cachemir, tem baunilha e tem sandalo. Uau! Olha esse perfume, gente. Maravilhoso. Tem todas as notas que eu gosto em um só perfume. A saída dele, gente, é muito engraçada. Tem, né, a pera, que nesse caso nem conta porque é uma fruta muito levezinha, mas aí tem a junção do pêssego com a framboesa. Só que na minha pele, a nota que se destacou na saída desse perfume foi o pêssego. O pêssego, gente, grita na minha pele. Logo em seguida, esse frutal, ele vai envolvendo, mas vai começando a dar aquela acalmada. Mas ele vai envolvendo, antes de subir na sua pele, ele começa a envolver o floral. E o floral fica quentíssimo. Sensualidade pura na junção da rosa vermelha com a orquídea. É aquela explosão, sendo que eu consegui identificar com mais intensidade na minha pele a rosa vermelha. Gente, dá um toque de sensualidade. É uma combinação explosiva e maravilhosa entre orquídea e rosa vermelha. Só que logo em seguida, gente, esse floral maravilhoso e quentíssimo vai sendo envolvido pelo âmbar, pela baunilha e pelo sândalo. A baunilha dá um toque doce, floral, o âmbar maravilhoso, dá o lado mais quente ao perfume. E no final da evolução na sua pele, o sândalo vai entrando e vai envolvendo todas essas notas e vai dando aquele toque aveludado. Então ele é um perfume maravilhoso, quente, delicioso. Como eu disse pra vocês, dá pra usar tranquilamente durante o dia, sabendo dosar borrifadas, porque ele tem notas muito impactantes. Baunilha, âmbar, tem rosa vermelha, tem orquídea e tem o pêssego, que é uma fruta neopolenta, aquela fruta gostosa, aquela fruta encorpada. Então tem que saber dar aquelas borrifadas discretas pra não enfadir território alheio e pra não se autoagredir e ter dor de cabeça com perfume. Pelo amor de Deus, longe disso. Mas à noite, não se preocupem, taca-lhe o dedinho borrifador, você vai ser feliz e vai ser o centro das atenções de uma maneira positiva. O tempo de fixação dele na minha pele foi muito bom. Foi cerca de 7 horas, com projeção de 2 a 3 horas. Então, gente, a nova parceria real da Ana Rikma com a Jequiti traz pra vocês o Elegance Noi, perfume digníssimo, quente, calhente, hora do abate. Maravilhoso! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!